Mega Drive, um passado é agora. Bom, galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês ROMs especiais MS-1-1. E o que seriam isso? Seriam jogos de Mega Drive que tem a trilha sonora de áudio de CD em MP3. E vamos conhecer alguns jogos aí, né? E aqui eu estou utilizando o Mega Ever Drive Pro. Somente o Mega Ever Drive Pro vai rodar esse tipo de música, tá gente? Esse tipo de jogo, né? E aqui é o Ever Drive Pro, do colecionador, a separação Pro, né? E essa separação ainda está em andamento, né? Logo mais, muito em breve aqui no canal, né? Mas vamos lá, MS-1, né? A gente entra na pasta e aqui a gente já tem alguns joguinhos, tá? Se você quiser baixar esse jogo, os colecionador onde que eu acho? Lá no link na descrição aí, ó. E também Grupo 1 Colecionador Facebook, tá? Aqui no Grupo 1 Colecionador Facebook você encontra as novidades de tudo que é lançado pra Mega Drive e outros sistemas, né? Então, a gente vai começar aí com três jogos, né? O primeiro deles é o Street Fighter. Street Fighter é MS-1. Essa versão é uma remasterizada do Pyron. Olha só que interessante, ó. Começando e... Ó, Pyron, 4 Mega Drive Genesis. Tô calmo, hein, mano? Começou aqui? Travou? Não. A rola começa aqui, não sei se o áudio tá muito alto, mas eu vou deixar aqui, ó. Dá um liga na apresentação e fala até o nome do jogo, né? Ó, e master, Py. Tá pensando o quê, ó? Brilha sonora de CD. Mano, simplesmente é fantástico. Dá uma nova cara pros jogos. Eu vou pegar o quê? Remasterizada também. Eu vou segurar a defesa só pra vocês verem aí a batida da música, né? Na sequência, a gente vai colocar aqui uma Street of Rage hackeada com trilhas sonoras customizadas. Top Gear 2 também na sequência. Dá um liga. Então, bora lá pro próximo jogo. A gente reseta aqui, a gente ainda tá na pasta do Everdrive Perfeito Pro, tá? E essa versão ainda não tá disponível à venda. Então, vamos lá. Entrando em MSU, qual seria o próximo jogo colecionador? Eu vou colocar o Street Fighter 2... Não, o Street of Rage 2 Remix, né? Pra depois, na sequência. Eu vou colocar aqui, ó, um Top Gear, que é um jogo simplesmente clássico. A versão do Horizon Chase, com músicas do Horizon Chase, né? Apertou Start. Até aqui, então, as músicas ainda são originais. Ó, agora... Cadê o cabelo bem longo? Cadê o controle? Cadê o cabelo bem longo? 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 Com trilhas sonoras especiais Ah, e detalhe A gente pausa A música pausa Eu esqueci de pausar no Street Fighter Você viu que bateu e teve um glitch Esse glitch é da ROM Esse bug ainda não conseguiu remover Eu tenho um vídeo Que eu mostrei o áudio do SEGA CD Pra quem tem um SEGA CD Tem a ROM disponível Onde está a ROM, lá no grupo, o colecionador Mas se você quiser ver o vídeo Que eu rodei MSU pelo SEGA CD Olha o card aqui em cima, pai É só clicar, mano Não dá nada Então, bora lá Vamos pro próximo jogo, cara E o próximo jogo, né Foi o que eu falei pra vocês É só uma demonstraçãozinha básica Pra vocês terem noção do que é A ROM MSU Mas essa Essa daqui É a ROM mais da hora E é claro Antes de eu continuar Eu vou pedir pra você Que tá me assistindo aí agora Se inscrever no canal Mas se inscreve aí Agora Tem que ser agora Tem que ser agora Isso vai me ajudar muito E claro Compartilha o vídeo Deixa o like 65% das pessoas que me assistem Não são inscritas no canal Então Clicando aqui em Street of Rager 2 Plus É uma versão É uma versão Remasterizada Ela tem o Payon dentro dela Ou seja Ela tem cores melhoradas E além das cores Ela tem movimentos extras Porque ela foi Hackeada E é claro Além de tudo isso Que eu falei Ainda tem a trilha sonora MSU E a gente entra aqui Aqui nessa parte A gente já vê Que tem uma trilha sonora Modificada já na sessão Vamos na primeira tela Jogando Capreste No Novo Mundo Vamos lá Segurando o C Apertando o B Ela solta tipo Uma bolinha Pra cima Não dá A trilha sonora Simplesmente fantástica Ela dá um Come on Error E força Aqui Segurando o C Apertando o B Eu não Eu vou tentar fazer Aqui Ela sai por cima de pausa Aí tem tipo um Kamehameha que ela solta pra cima Que não dá nada Chama no Kamehameha Bom galerinha, então a gente vai ficando Por aqui, se você gostou E agora você já sabe o que são roms MSU, compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Inscreva-se no canal e se você quiser apoiar Mais dessa alegria, seja Membro do canal O Colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e é nóis Nos vemos no próximo vídeo Mega Drive MSU O passado Agora